Olá pessoal, sou eu, o velho Mago Deepa. Hoje estamos em Ancramun e vamos para a Cave de Orestes. Existem dois resps diferentes nesse lugar. Um fraco, que tem vários tipos de nômades, e um resp mais forte, que tem diversas criaturas, é um dos melhores lugares do jogo para fazer pontos rápidos. Sejam bem-vindos ao canal. Aqui eu dou dicas de como otimizar bestiários. Se gostar dos vídeos, se inscreva, deixe um like, fique à vontade para comentar. Quando o resp está forte, temos nesse lugar as seguintes criaturas. Temos uma hiena, não sei falar esse nome pessoal, um hiena aí diferente, precisam de 1.000 e dão 25 pontos de charme. Tomb Sevent, 1.000 também, e mais 25 pontos. Secret Spider, 1.000, dando 25 pontos. E Clay Guardian, 1.000 kill, dando mais 25 pontos de charme. Então, essas criaturas têm mais nos andares de cima. Já nos andares mais abaixo, temos mais criaturas. Temos o Elder Moomy, Sandstone Scorpion, Graveguard e Death Priest. Então, temos mais 4 criaturas, que precisam matar 1.000 vezes, dando 25 pontos de charme cada. Ou seja, um total de 200 pontos de charme. A criatura mais difícil nesse lugar é o Death Priest. Mas, no fim, como pode ser visto no vídeo, nem é tão difícil assim. O que acontece é que o Resp Forte vai sendo alterado conforme vai fazendo a change do Orestes. Então, conforme vão quebrando os vasos, o primeiro Resp Forte tem menos criaturas. Então, nesse lugar aqui, no último andar, só vai ter 3 Death Priest. Então, quando puder quebrar os vasos, venha direto para o último andar. Se no último andar, logo após descer a escada, tiver poucas criaturas, pode ignorar esse Resp. Apenas tente quebrar o vaso para poder matar o Orestes. Se tiver cheio de criaturas, aí sim você pode caçar aqui. O ideal é caçar nos dois últimos andares, onde tem mais Death Priest e Graveguard. São as criaturas aí que vai dar mais trabalho para finalizar. O loot aqui não é muito bom, mas paga, pois o Stand Stone Scorpion dropa Feast on Stick, que é usado para domar o Camelo. E dependendo da época, você consegue aí uns 200k nesse item. Bom, o vídeo de hoje é esse. Se inscrevam, comentem, se divirtam fazendo bestiário e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.